Após ser cinturado, envolva ambos os braços do adversário, enlaçando as próprias mãos. Então, puxa o adversário para o solo, caindo lateralmente a ele e a seguir mobilizando-o. Aplique um estrangulamento invertido no adversário, e então puxe-o para o solo, seguido de um rolamento e finalização montado, com o estrangulamento ainda encaixado. Como se está montado, pode-se ainda bater no adversário. Desta vez, empurre a cabeça do adversário para baixo, passando um dos braços por cima de sua nuca, e enlaçando as mãos nas costas dele, fazendo assim um gancho por entre seus braços. Puxe-se então o adversário para baixo, seguido do rolamento e finalização montado com a chave cervical encaixada. Esta chave será explicada em detalhes mais adiante. Neste movimento, passe-se um dos braços por entre as pernas do adversário, enquanto o outro enlaça a cintura. Flexione as pernas e levante-o na altura dos ombros, virando o quadril e levando-o de cabeça ou de costas ao solo. Não se esqueça de fazer força com as pernas, não force assim a coluna. Na luta livre, esta queda é conhecida como bombeio. Ela é similar à anterior, só que enquanto passa-se um dos braços por entre as pernas do oponente, trava-se o outro braço, levantando-o e com um giro sobre os ombros, leva-o ao solo. Em princípio, esta técnica assemelha-se com a anterior, acrescentando-se que o desequilíbrio se dá quando o atacante vai de encontro às pernas do adversário, calçando-o uma de suas pernas com sua própria perna e levando-o assim ao solo. Esta técnica é muito utilizada na luta olímpica. O segredo desta técnica está no ritmo. No momento em que encaixar sua perna direita na perna direita do adversário, puxa então para si, enquanto força o tronco dele para trás. Nesta técnica, a alavanca permanece a mesma da sequência anterior, só que a perna a ser feita o encaixe está no mesmo eixo de ação à perna do atacante. Force seu oponente para trás com o tronco e derruba-o ao solo. Esta técnica é conhecida como um passapé. Enquanto puxa o adversário para si, posicione-se lateralmente a ele, girando-o e passando-lhe a rasteira. É importante segurar o braço da pegada próximo ao cotovelo do adversário. Esta é uma técnica difícil de se aplicar sem o kimono. A CIDADE NO BRASIL Este é um triângulo com armlock. Com o adversário na guarda, puxa a cabeça dele para si, afastando um dos braços e pressionando o outro ao tronco, fazendo então um triângulo com as pernas em volta de seu pescoço, estrangulando. Pode-se também executar a chave de braço. Este é um armlock invertido. Sua aplicação difere do armlock clássico no deslocamento lateral do quadril, forçando a queda do adversário e levando-o de bruxos ao chão, com a chave encaixada. O importante é aprisionar bem o braço do adversário. Este é um armlock contra cotovelo. Após o aprisionamento do braço, impulsione o corpo para trás, passando a perna por cima do braço aprisionado e forçando a canela ou o peito do pé à cabeça ou pescoço ao adversário. Não se esqueça de fazer pressão contra o cotovelo do adversário. Esta é uma chave de perna com o oponente na guarda. Levante-se e com um giro de quadril, encaixe a perna esquerda dentro do braço do adversário, forçando então para cima, finalizando com uma chave de braço com a perna. Esta é uma chave contra cotovelo. Em posição de mobilização, coloque o joelho na barriga e aprisione o braço do adversário, pressionando-o pelo cotovelo contra o seu ombro. Passe sua perna por cima da cabeça dele, deitando e finalizando a alavanca com a chave encaixada. Em posição de mobilização, aplique um americano no braço esticado do oponente. Na variante, aplica-se uma americana clássica, seguido de uma montada contra a cabeça do oponente. Note que na primeira chave, o atacante agarra o pulso esquerdo do oponente com seu braço esquerdo, enquanto o direito passa por baixo do braço dele, fechando a chave e segurando o antebraço ou o pulso do esquerdo. Na segunda técnica, a posição inverte-se, facilitando a mobilização com a montada contra a cabeça. Note que nesta técnica, quanto mais se forçar o braço do adversário para cima, mais dolorosa será a chave, obrigando-o assim a desistir. Veja agora a mesma técnica, executada por outro ângulo. A americana é uma das primeiras chaves a serem aprendidas na luta livre. Outras lutas e artes marciais também fazem uso dessa chave em seu arsenal de golpes. Esta chave é responsável por um grande número de finalizações em competições de Vale Tudo. Abertura Abertura Esse é um triângulo. Com o adversário na guarda, puxa um dos braços para o tronco e envolva-a com a perna pela nuca. Com a outra perna, fecha o cadeado com o pé por baixo do joelho. Podendo ajudar com a mão, para que o encaixe seja perfeito. Puxe-se então a cabeça dele para baixo, de encontro ao tronco, a fim de estrangulá-lo. Posicione-se lateralmente ao adversário e com o tronco pressione o braço deste contra o seu peito, aplicando-o em estrangulamento. Note que nesta técnica, o próprio braço do adversário asfixia. Na posição de mobilização, aplica um estrangulamento invertido. No adversário, caindo lateralmente a ele, prendendo sua perna para que este não inverta a posição. Estrangulando o adversário pelas costas, puxa-o para si, aplicando-lhe uma torção. Estrangulando a cervical com o estrangulamento. Pode se encaixar também um antebraço, prendendo o adversário contra o seu peito e chegando para trás, aplicando-lhe assim a cervical. Note que não se trata de um estrangulamento, mas de uma torção, onde deve-se procurar encaixar bem o antebraço contra o pescoço do adversário. Nesta técnica, finja que passará a guarda do adversário, levantando a perna dele com o joelho e encaixando-a entre suas pernas. Aplicando-lhe em seguida uma chave de calcanhar. Música Música A posição de mobilização lateral, levante a perna do adversário com a sua perna. Levante-se um pouco, encaixando a perna dele entre as suas e caindo então para trás, finalizando-o com a chave de calcanhar. Música Quando o adversário estiver montado, empurre com ambas as mãos para a sua direção. Envolvendo a perna de diagonal, envolvendo sua perna por fora e pressionando o pé contra seu abdômen, encaixando então a chave de calcanhar. Música Música Esta técnica é mais eficiente, se o adversário for mais leve que você. Música Esta mesma saída pode ser utilizada quando o adversário estiver na sua meia guarda, sendo até mais fácil de se aplicar do que quando ele estiver montado. Música 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 Esta é uma técnica de passapé seguida de armlock. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Caia lateralmente a ele, aplicando-lhe um estrangulamento, colocando o braço dele entre suas cabeças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando agarrado ao adversário, jogue o braço dele por cima de sua cabeça, passando para suas costas e então agachando-o e pegando-o pelos tornozelos, puxando-os para trás e projetando-o assim à frente. Quando ele cair, monte em suas costas e aplique do mata-leão. Para quem não conhece, o mata-leão é um tipo de estrangulamento. Legenda Adriana Zanotto Faça uma canda no adversário, passando-o dos braços por sob sua nuca e então impulsione o corpo para trás, dando um rolamento com ele e caindo montado. Nessa posição, pode-se aplicar uma cervical ou um estrangulamento invertido com o estiramento, espalhando as pernas do adversário. Legenda Adriana Zanotto Esta técnica de passagem pelas costas com queda é a mesma vista anteriormente nesta fita. A diferença é que aplica-se um estrangulamento pela frente, utilizando o braço do adversário para estrangulá-lo. Legenda Adriana Zanotto Agarre ambas as pernas do adversário e puxa-as para si, aplicando-lhe a baianca. Então, finalize-o lateralmente ou pelas costas, em um estrangulamento com torção. Agarre ambas as pernas do adversário e puxa-as para si, aplicando-lhe a baianca. Com um dos braços em torno do tronco e o outro entre as pernas do adversário, levante-o, flexionando as pernas e projetando-o à frente, caindo então na imobilização. Finalize-o pegando seu braço e aplicando-lhe a chave americana. Legenda Adriana Zanotto Esta é a mesma queda da sequência anterior, só que ao levar o adversário ao solo, encaixa-se a perna dele entre suas pernas, caindo com o corpo para trás e aplicando a chave de calcanhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto